E aí rapaziada, começa mais um vlog aí os menores, ó Canal Diego Soares, hein Dá um salve aí cá Olha o homem da desmodelação aí, ó, só chamar Olha os menores aí de bicho Daqui a pouco nós tivéssemos botando o sinal, ó Megatron tá rodando aí, rapaziada Se inscreve no canal, deixa vários likes, hein Canal Diego Soares Olha os menores, dá um salve, menores Dá um salve, gordinho Manda um recado pra galera aí, meu filho Pra inscrever no seu canal O canal do VT Manda aqui um recado pro seu canal, o que, meu filho? Pra inscrever? Aqui, ó, deixa o like e se inscreve no canal Aí, gordinho Só força Aí, eu ganhei, rapaziada, os menores, ó Manda um salve E é isso, rapaziada, se inscreve no canal, deixa vários likes É, rapaziada, a fufora vai mandar um salve pra vocês aí, ó Manda aí se inscrever no canal, ó Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Aí, rapaziada Creta Aí, rapaziada, ó Chegou um fofão aqui, manda um salve Olha o fofão aí, ó Aí, ó Fofão novinho Manda um salve, é isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Manda um salve lá, cara de papel Os menores tudo daí, ó Ó Dá um salve, gordinho Fofão novinho, rapaziada Bem beijo também Vai acompanhando que o vlog vai ficar pesado, hein Acompanha, acompanha Olha o VT aí, ó Olha o homem aí Acompanha Ele vem sozinho, viado, hein Tá indo, VT Não Os menores tudo aí Até a pouco a carreta chega aí, tá ligado, rapaziada Até a pouco a carreta chega aí Vocês se inscreve no canal e deixa vários likes Entendeu? Isso é menor de tudo aí, esperando a carreta chegar Todo mundo aí, ó Tem um cara aqui também, ó Mostra o boneco, viado Olha, rapaziada O canal Diego Soares é sucesso em todo o Brasil Fumar? E aí, você, hein, rapaziada É o menor, ó Olha, rapaziada Pô, fã dos menores, ó Esparrado Que doido E é isso, hein, rapaziada Se inscreve no canal e deixa vários likes, hein E aí, você, hein, rapaziada E aí, você, hein, rapaziada E aí, você, hein, rapaziada Ela, 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 ela vem jogando Vô, 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 vô Vô, vô, vô Tô falando sério, viado Agora o que é mais carregado, a pedalete é descolado Então meu querido, é descolado, mas como eu estou quisendo preferir ela ontem, eu não sabia que ela estava descolada Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, coloca na câmera pra tu faz Já é? Vai que tem que gravar, eu sou preto Mas eu vou levantar aqui E oho, eu vou levantar aqui O que é mais carregado? O que, 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 o Música A realidade da mulherada é essa aqui Música Música O DJ que só lança as papas É DJ Caio, o original Vou vir, vou vir dançar Vai comer, vai comer, vai começar Vai começar, vai começar É meu nó que minha pai manda Joga, 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 joga pro alto do zão Joga, 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 joga pro alto do zão Joga, 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 jog Joga de novo, joga de novo, vira, 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 vira essa bunda pra equipe E joga, caralho, joga esse bumbum gostoso Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo Tá me chegando, aperto que é pra cima e pra baixo Ela tá movimenta, eu tô me chegando, aperto que é pra cima e pra baixo Vem se arrombar, o que vão? Povem, penta, povem, penta, povem, penta, povem, penta, povem, penta, povem, penta Na movimento, a novinha tem Na movimentação, a novinha tem Você é só mais paixão rosa Faz de batinha, botinha, botinha Você é só mais faixa preta Faz de batinha, por dentro a boquinha Inscreva-se em canal Dick Soares Quando é bravo, nós temos que assinar embaixo, né? Pois é, gatinho na voz, assinando naquele jeitinho Porque o cara é bravo, 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 bravo Só pitbull de raça, pois faz jato a presente Pra tropa maior pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, outra também faz parte Viver do bem do bonde, isso cê sabe sacanagem A tropa, a tropa cheia de ouro, só meu nome arolento Cajado de lacaxo, a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflete que tá na linha Cheiroso, bonitinho, do lado cheio de novinha Parado, se gabana, roupa, elas tem demais O homem bem craje, o homem bem crajeado Sabe como é o ar, sabe que é isso mesmo Eu piquei sucessada, vou me escargar de cor cansada Mas as faixas de ouro, a tropa tá no pique O homem bonito, vida de shake, nós tá chique Vem pra vida direito com a média doce do rio As faixas rosa, tu tá ali pra doce do rio Então tu vem novinha Os pitbull de raça As faixas rosa, tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área Onde dos mais falados Essa é a tua caravana Então tu vem novinha Os pitbull de raça As faixas rosa, tá em casa A cena é toda minha Se não conhece, já ouviu falar Esse é o DJ VN Lançando só coro como se Ela vem na cavaldada Toda tatuada Tu tá rara Toda chique Tu tá rara É mexe Ereca, beca, beca Baixa, baixa, baixa A cavala Ereca A menina mexe com o pai Ela é valadeira demais É que nós comemos Ela sabe só de sombra Ela me perde aqui O que, o que, o que, o que, o que, o que O que, o que, o que, o que A, 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 a E se ela vem por cima do pai Boca, me pede tapar E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passando O que eu cago de esquicar A, 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 a A, a, a E ela fudeu Basta uma que vai estourar No canal do DJ VN E se ela vem por cima do pai Boca, me pede tapar Não tem jeito E se eu tô com essa linda Eu nem vejo o tempo passando Boca, me pede tapar A, 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 a A, 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 a A, 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 aä Salve galera Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Pra geral Que esse aí é muito sucesso Cianal Diego Soares E aqui é bobinho, falou Youtube, falou Lanchinho, não tem jeito, lança pra ela, lança pra ela, lança pra ela Eu borrando, eu borrando, eu borrando, eu borrando E esse é que tu gosta, tu gosta, tu gosta É que tá demais, aí a novinha vem assim Vem o DJ Davi, vem o DJ Davi Vem com o DJ, oi a novinha tá demais E tá sentando pra mim, o DJ Davi O DJ Davi, tá ligado Vem a nossa vela Dá uma sal pro canal aí Vem o DJ Davi Vem o DJ Davi Vem o DJ Davi Vem o DJ Davi